Oi, futuros gordo, beleza? Eu sou o Beto Café, que você é mais um Deixa de Ser Gordo. E hoje eu volto aqui com a linha de alimentos termogênicos. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero deixar aquele recado pra você que tenta e não consegue emagrecer. Olha o primeiro link da descrição do vídeo, que lá tem bastante informação pra você que já tentou de tudo, mas não consegue alcançar o seu peso, certo? E agora bora lá com o vídeo. Bom, galera, hoje eu vim falar pra vocês sobre um alimento aí diferente, que nem eu sabia que tinha as propriedades termogênicas, que é qual? É a selga, certo? É barato, é fácil de encontrar, é muito simples de fazer, muito rico em vitaminas, principalmente aí na K, que é auxiliar o seu metabolismo, vai elevar aí o trabalho do seu organismo, consequentemente fazendo você queimar mais gordura, desde que sua dieta esteja alinhadinha, certo? Eu vou deixar na descrição do vídeo mais informações pra você que quer saber um pouco da selga. E esse é o alimento que eu tinha pra falar hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei, clica aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu emagrecimento, onde já foram mais de 50 quilos. Quer saber um pouco do que eu faço da minha rotina? Me acompanha nas redes sociais. Quer participar do meu grupo de WhatsApp? Você vai lá no facebook.com.br, deixa de ser gordo, curte a página e me manda uma mensagem com o seu número e dedo, e assim que for possível eu te adiciono no grupo. Então é isso galera, um alimento diferente, fácil de encontrar, simples de fazer, certo? E com certeza vai te ajudar bastante aí fazendo parte da sua dieta pra você que quer queimar mais calorias. É isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis, um abraço! É nóis, um abraço! É nóis, um abraço!